Bom dia, 15 pode mandar um salve pra minha namorada Emily mandar ela tomar banho, tá fedendo a SMK Caralho, ô Emily, seu namorado veio aqui falar pra você tomar banho e falou que você tá fedida, beleza? Ó, catinga, tomar um banhozinho lá né, deixa eu ver o elo da galera, vou banir... Vou banir Lessi porque ninguém merece Lessi né mano, papo reto, ninguém merece esse boneco aí Então vamos lá galera, primeira do dia, aparentemente, o dia no time Eu confesso que eu queria testar os bonecos novos que foi bufado aí, tipo assim, eu queria fazer um Jin Jungle Mas acho que eu não vou fazer um Jin Jungle né, eu queria também testar a Swain Jungle Na real, Swain Soup, Swain Jungle deve ser pegado, mas o Fiddle foi bufado Vou testar o Fiddle, vamos ver se esse buff do Fiddle aí... Deu aquele suco, vai dar aquele suco né Vai, disse com o Yodinha, mano, é ele que tem que querer galera Não é só eu, assim, querer né, não é só nós falar, ah vamos Se ele quiser, não é brota, tem carro não E o Yodinha curtir o Jin Jungle? Caralho, pensou fazer um Jin Jungle aí Acho que quando acabar esse jogo eu devo... eu devo criar um modo treino, mano Aí nós testa cleanar a Jungle com esse novo Jin, tá ligado? Aí eu vejo se dá pra fazer o clean em 3 minutinhos assim, rapidinho Se o clear for bom ele funciona na Jungle, tá ligado? Quem assistiu a fazer Fiddle Jungle? Paizão, tamo mostrando agora ó Vou tentar fazer uma gameplay bem falada, vocês querem galera? Bem... quase explicativa, eu preciso só dar uma respirada aqui Pra entrar oxigênio, porque senão fodeu, ó Aqui eu só tô farmando por enquanto, né galera? Ó, o bot já flashou, mano, a Chacarista mata, né? Ela morre, mas tá tudo bem Tá tudo bem, óbvio, ele mata até os dois, né? Peguei free karma, boa, karma é bom Tá, velho, vou guardar aqui porque não é pra tomar a invade da Thalia, né? E aparentemente essa não é a Thalia bufada, né? Olha lá ele como vai Vou deixar o sapo resetar porque eu tô sem smite Eu vou, velho, se o iodinho pegar eu flasho Boa, garoto, bom flash Bom slow Dá um alto nele Aê, garoto, boa Vocês viram que eu flashei pra sair do... Que a pô, que que é isso aí, família? Que vocês tão gritando e eu não vi Que que é isso aí, que vocês tão gritando aí, família? Que que é isso aí, Correio pro treitado e seis setos Na moral, já tô mal energizado, velho, tá ligado? Deixa eu ver se eu pego uma colheita aqui, pelo menos Colheitinha Obrigado Vou dar um dano neles aqui Poxa, que porra é essa, maluco? Você tá lixo? Que que é isso, família? Esse cara aqui? Só preciso ter visão do cara, né? Cadê ele? Eu duvido Galinho Brinca Eu vou só apertar a E, galera Vou pensar muito não Ok, perfeito Vou fazer o Aronguijo aqui agora Aralto um minuto Top já tá ganho Pô, sem querer esse carro Não perca esse jogo aqui não, viu, galera? Ok Dá um flash Dá um flash Dá um flash Morri esse pá, velho Último auto-ataque É, sabia Pelo menos nós matou dois, né, mano? Eu mereço Ai Eita porra Ajuda aqui, fi Ah, velho Se não fosse o Veigar, mano Se não fosse o Veigar Eu matava essa Thalia, mas vocês acreditam? Ai, mano É sério que o cara conseguiu me dar double empurrão ali, mano? Fui querer pegar dois, hein, galera Eu fui guloso Ai, nós morreu Mas pelo menos nós matamos, né? Caralho, Veigar É sério, velho? Que você tá tendo essa pachorra, mano? Você tá tendo essa coragem, mano? Que isso, velho? Mano, é pra você que é um desrespeito total, velho Que desrespeito, mano? Esse cara batendo na torre aqui, velho Ó, eu tô aqui, velho Essa luta Se esse cara não tiver visão minha A luta é boa pra mim, velho Mas eles não podem ter visão minha Acho que eu vou lutar pra matar só a Vayne, velho Não é ruim, não, tá ligado? Aí a gente vai e tenta pegar a torre, ó Pô, galera, como é que faz? O Alistar, ele é real ruim, velho Fala dele, porra Caralho, ganhou uma team fight solo, família Bug, é bug, se pá, né? Ah, é hackstack, porra Aqui eu acabei de usar o... Eu acabei de usar o portal, né, mano? Mas é que aqui tá mostrando que é o dragão do vento Vocês conseguem ver na miniatura? Ou será que é igual essa, porra? Às vezes é igual, né? Peguei Peguei pra caralho Carrega o Yoda, ele tá tiltado Mano, é que esse jogo aqui tá difícil, né, mano? Mas dá pra ganhar, mano Tem caos não Que isso, que desrespeito, mano Faz uma pra Deus ver, Alistar Aí, obrigado Não sei se esse aqui é bom ou não, hein, mano Tá com a cara estranha essa luta, mano Tamo na busca, paizão Quem mandou aí, tamo na busca, viu? Ok Valeu, Dimitrex, mano Obrigadão pelos 15 meses de sub aí também, fião Dá pra ir battle, mano Só que o meu time tem que querer Vem, vem, vem Dá pra fazer igual, dá pra fazer igual, véi Foda-se, véi Foda-se Não vai roubar meu baron, não, mano Eu quero é que se foda Ó, eu hype essa luta aqui agora, mano Se eles não tiver informação minha, é bom, ó Será que esse Edalux me viu, mano? Eu acho que tem um Ard aqui, tá ligado? Eu tô esperando o meu espantado voltar, ó, véi Ó, trinquetário Ó, os caras já imaginam onde que eu tô Ahn... Não sei porquê, mano Mas eu sinto que esse SIG mid é ruim, galera Bota fé, véi A não ser que nós consigamos dar o ataque de frente aqui, ó Se bater na torre ligeiro, é bom, ó Tem que ser ligeiro Ai Quem tá arrumando, família Quem é que esse Edalux tá arrumando? Leva a torre aí, que eu tô aqui Suga, 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 suga Sugei o suficiente Caralho, o time tá totalmente low, mano Será que mata mais um ali, ó Ixi, não, isso aí ia morrer, galera Acho que dá pra dar GG, viu, mano? Se o Yoda tiver TP e ele tá dando base, acho que é pra tepar Merda, trolei, véi Não, não trolei, não Nice, família Fala dele, hein, mano Jogão, viu? Jogão Tá bom, tá bom, tá bom Delícia Valeu, time Mandar um valeu aqui Nice, galera E aí, dá pra ir pro YouTube? Essa aqui? Que que vocês falam? Fidouzinho no YouTube? Sbeck? YouTube pós-buff? Que que vocês falam, galera? Acho que dá, hein, mano? Já manda um salve pro YouTube aqui embaixo, aqui, galera Pra nós fazer uma gracinha Manda um salve aqui, ó Digita um salve aí E valeu, Diogo, mano Obrigadão pelo sub com a gente E também seja bem-vindo, viu, lindo? Ó Não se esqueça de deixar o seu like Compartilhe o vídeo Ative o sininho E deixa um comentário O que que você achou, beleza? Ah, vamos dessa E deixa um comentário